Vamos ao vivo agora com o Alfredo. O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo, é com você. Ana Cristina, ontem foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, um caso de lesão corporal. Briga entre irmãos. Uma mulher de 29 anos que mora em uma propriedade rural a 290 quilômetros de distância aqui de Três Lagoas, veio até a cidade para poder resolver algumas coisas pessoais e também visitar os familiares. Por ela estar longe do local onde reside, foi se abrigar, foi pernoitar na casa da mãe, a qual mora com o filho mais velho no mesmo terreno. A irmã, de 29 anos, precisou se ausentar, estava ali resolvendo algumas coisas e deixou a filha na residência com a avó e com o tio. O homem, de 32 anos, chegou na residência e, depois de uma conversa, um desentendimento ali, ele acabou recebendo uma demonstração de língua da sobrinha. A menina mostrou a língua para o tio que, segundo ele, ficou enfurecido, pegou algumas coisas que estavam ali para tentar agredir a sobrinha e a mãe, chegando, começou a intervir ali para impedir que o irmão espancasse a própria filha. Os irmãos começaram a discutir e o homem, de 32 anos, furioso, pegou uma barra de ferro e começou a desferir golpes contra a irmã mais nova. Algumas pessoas que estavam na residência, como a mãe dos dois irmãos e ainda algumas pessoas, interviram na briga e isso resultou em lesões em ambas as partes. A polícia militar, a Força Tática, foi chamada e levou os dois para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Chegando lá, ambos prestaram esclarecimentos, mas a mulher, de 29 anos, disse aos policiais civis que não desejaria representar criminalmente contra o irmão, que ela já estaria indo embora, retornando para a propriedade rural, onde reside, na manhã desta quarta-feira. Mesmo assim, o boletim de ocorrência foi lavrado e a polícia civil irá investigar o caso e dar prosseguimento, porque trata-se de uma agressão física. Ana, essas foram as ocorrências mais graves que tivemos. Ontem tivemos duas de furto, mas ainda não foi lançado essas ocorrências no sistema da polícia. Um furto registrado na rua Egito Tomé, no período da tarde, onde alguns objetos de uma residência foram subtraídos, objetos pequenos, e outro furto registrado na região leste, lá no Vila Alegre, onde uma TV foi subtraída. A polícia militar foi informada dos crimes, fez rondas pelas regiões onde aconteceu o crime, mas ninguém foi preso. Tanto a polícia militar e a polícia civil seguem investigando esses casos na tentativa de levar presos esses autores, mesmo sabendo que a estadia deles no sistema prisional é curta. Logo, a justiça nos coloca na rua e fica esse trabalho sobrecarregado para a polícia, onde predio 1 e 2 já vão para a rua para realizar mais furtos, dando trabalho para os transalagoenses. Ótima manhã para você, Ana, para o Antônio Luiz e para todos.